É possível fazer muito pelo Rio Grande sem gastar um centavo. Chegou a hora de arrumar a casa. Porque recuperar a saúde financeira do Estado traz benefícios para todos. Encarando os números com transparência e coragem, o governo está tomando uma série de medidas para reduzir a dívida do Estado e buscar o equilíbrio financeiro. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a criar uma versão estadual da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um mecanismo de controle para evitar que se gaste mais do que se arrecada. Além disso, está sendo feita a revisão dos benefícios fiscais, prevendo um aumento de receitas em torno de 300 milhões por ano. Para frear a bola de neve do rombo da Previdência, o acréscimo por função gratificada deixa de ser incorporado no cálculo de novos pedidos de aposentadoria. E a transformação da licença-prêmio em licença-capacitação profissional, visando a qualificação dos serviços públicos, é outro importante sinal de gestão. Afinal, eficiência também gera economia. Outra novidade é a criação da Banrisul Seguradora, que vai gerar mais receitas para o Estado e valorizar ainda mais o Banco dos Gaúchos. Já o reaproveitamento de brigadianos inativos e a reinserção de policiais militares licenciados de forma voluntária vai aumentar o efetivo da brigada nas ruas. E por mais 180 dias, foi prorrogado o decreto que impede a criação de novos cargos, a realização de novos contratos e concursos e limita o uso de diárias e passagens aéreas. A implantação do Programa de Reorganização, Aperfeiçoamento e Promoção da Eficiência da Administração Pública vai estruturar o governo de forma racionalizada, promovendo uma gestão inteligente e muito mais eficiente. Essas são algumas das 14 medidas que buscam garantir, mesmo num período de contenção de gastos, os serviços nas áreas de educação, saúde e segurança à população. E o mais importante, é possível fazer o que precisa ser feito para termos um futuro melhor para todos os gaúchos.